Então, bem-vindos ao Workshop Black Belt na Prática. Se você não me conhece, sou a Ana, trabalho aqui no time de marketing da Voito e estou sempre por aqui nas nossas lives para fazer a conexão de quem está aí, de vocês que estão nos acompanhando com os nossos consultores. E bom, gente, Black Belt, eu confesso que eu só descobri o que era Black Belt, esse tipo de certificação, quando eu vim trabalhar na Voito. E, gente, é muito útil e faz toda a diferença em diversas áreas, isso é muito legal. E aí, o intuito desse Workshop é justamente fazer isso, desmistificar algumas coisas, tirar dúvidas. Muita gente, às vezes, já ouviu o termo, conhece a certificação, mas tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Então, a gente decidiu fazer esse Workshop separado em três dias para esclarecer todas essas dúvidas que vocês têm. E aí, eu estou aqui com o meu celular e já vendo todo mundo participar. E a ideia é justamente essa. A gente quer a interação de vocês durante esses três dias do Workshop. E aí, eu vou dando meu alô aqui, ó. O Clever, Rafaela, Bárbara, Ana Beatriz, Thaís, Thiago, Alan. Boa tarde para todo mundo. Hoje, a gente vai estar aqui com o Daniel Fraga, que é o consultor dos nossos treinamentos de Green Belt e Black Belt. O Daniel já está aqui na linha. E a gente vai falar hoje, nesse primeiro dia, sobre como se tornar um Black Belt de sucesso. Vamos ver se o Daniel já está aí. Daniel, está por aí? Ó, não estamos escutando o áudio. Agora sim. Daniel, está escutando a gente direitinho? Estou escutando perfeitamente. Estou escutando. Que ótimo. Gente, esse é o Daniel. Ele vai estar aqui passando o conteúdo. E eu vou ser essa ponte entre vocês. Então, assim, se surgirem dúvidas, participem. Falem as dúvidas de vocês. Que a gente vai estar aqui hoje batendo um papo. Então, vamos lá. Passa na bola para o Daniel. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal que está participando em Ao Vivo. Eu espero também que a gente possa interagir bastante. Mandem as dúvidas para a Ana. Que ao final da minha fala, a gente vai responder algumas das dúvidas, ok? A proposta do workshop, então a gente fala um pouquinho sobre essa formação de Black Belt. Como a Ana disse, são três dias. E eu aproveitei a oportunidade também para, ao longo desses três dias, dar um enfoque um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a formação, mas a gente vai trazer também alguns aspectos comportamentais. Algumas das soft skills que são importantes na formação do Black Belt, tá bom? Então, vamos começar? Hoje a gente vai dar uma visão geral dessa formação. E começar a introduzir alguns dos soft skills que são importantes. Algumas das habilidades comportamentais que são importantes, ok? Vamos então para o nosso material. Ó, enquanto o Daniel vai abrindo o IPPT, para a gente mostrar aqui para vocês. Me conta aí de onde vocês são. Me fala a cidade de vocês, a profissão de vocês. É muito legal saber esses dados. Até para vocês aqui no chat fazerem um networking também. Então, vamos lá, slide aparecendo tudo por aqui, Daniel. Vamos lá. Bom, a proposta inicial de hoje é falar de uma forma mais geral dessa formação. Então, nesse primeiro slide, eu trouxe o case da GE, que normalmente é uma grande referência quando a gente está falando da formação em 6 Sigma, né? Quando a gente estuda um pouco da história do 6 Sigma, a gente vê que o 6 Sigma começou na Motorola, mas quem difundiu muito o 6 Sigma nos Estados Unidos e no mundo foi a GE, através do Jack Welch. Então, de curiosidade, eu trouxe esse slide que mostra, né? Que o investimento inicial da GE foi para formar 30 mil funcionários. Então, vejo que o Jack Welch, ele entendeu a proposta do 6 Sigma, ele entendeu que o 6 Sigma era uma ferramenta de gestão interessante para a empresa. E ele adotou o 6 Sigma como a ferramenta de gestão da GE, formando 30 mil funcionários ao longo do primeiro ciclo, né? Do primeiro ano e gerando já uma economia de 150 milhões de dólares nesse primeiro ano. É claro que nos anos seguintes, ele gerou mais economia, né? E o ganho da GE foi um ganho bastante interessante, um ganho que foi mais de 5 vezes, 6 vezes o investimento feito, né? Na formação desses funcionários. Um exemplo que está aqui no slide que é legal é o da GE Capital, que é super fácil de entender. como que o 6 Sigma consegue trabalhar bem essa questão da redução da variabilidade dos processos, né? Na redução das falhas. Então, na GE Capital, eu tinha um processo de atendimento ao cliente, né? Uma área de atendimento ao cliente. E o que estava acontecendo aqui, o volume de ligações era muito alto, A operação de atendimento, muitas vezes, tinha um nível de serviço do volume, ou seja, não conseguia atender o cliente que estava ligando no tempo adequado. E aí, a realidade deles é que cerca de um quarto das vezes, 25% das vezes, o funcionário não atendia o cliente no tempo adequado. E depois que foi implementado, né? Depois que rodaram o projeto no 6 Sigma, com o objetivo de reduzir, né? Esse tempo de espera, essa falha no atendimento, 99,9% dos clientes passaram a ser atendidos, né? Da primeira vez e dentro do tempo adequado. Então, esse é um exemplo fácil da gente entender a lógica do 6 Sigma, né? A proposta do 6 Sigma, que é a da melhoria dos processos através da redução das falhas e da redução da variabilidade. Legal. Então, esse primeiro slide é uma curiosidade para a gente começar aí com esse pontapé inicial. Eu vou trazer para vocês agora um pouco mais de informação sobre a formação do Black Belt, mas queria aproveitar aqui para reforçar que vocês façam uma interação com a Voito, não só agora, durante o workshop, pessoal, mas a Voito, ela está presente no Facebook, no Instagram, no YouTube, e a gente tem várias formas de vocês contactarem a Voito e fazerem essa interação. O YouTube sempre tem vídeos novos, no Instagram sempre material novo e é fácil de tirar dúvidas e informações aí através dessas plataformas, ok? Oi, Daniel. Então, acompanha aí. Daniel, o pessoal já está interagindo aqui, o seu recado deu certo. um monte de estudantes de engenharia de produção, engenheiros químicos de São Paulo, Salvador, Fortaleza, muita galera já dando o seu alô aqui e ansioso para o conteúdo de hoje. Que bom, Ana, que bom que o pessoal está interagindo, que bom que tem bastante engenheiro, pessoal da administração, pode todo mundo interagir. Inclusive, um dos maiores prazeres que eu tive foi certificar uma psicóloga como Black Belt. Foi muito legal. Que legal. E eu tenho o próprio case. E a gente tem que bater esse papo aqui com o pessoal. É, e até o case que você trouxe da GE, né, onde surgiu parte dessa metodologia, você deu um exemplo usado em um atendimento, né, que Sem Sigma não é só uma coisa que está lá no chão de fábrica. Então, muito legal esse case que você trouxe para abrir o workshop de hoje. Perfeito. Apesar de que o início, né, foi realmente na parte industrial, mas como a GE é um grupo, né, grande, que abrange várias áreas de negócio, você vê que eles aplicaram o Sem Sigma, né, em todas as empresas do grupo. Então, inclusive nessa parte, né, das empresas voltadas para o mercado financeiro, financeiro, enfim, na parte industrial, nas empresas da GE mais voltadas à inovação, todas as áreas da GE acabaram passando por essa formação do Sem Sigma. É isso. Mas aí, então, vamos começar e você explicar para a galera quem nem sabe o que é Sem Sigma. O que é isso, Daniel? Vamos explicar aí para a gente. Isso aí. O Sem Sigma, né, assim como foi o entendimento lá do Jack Welch, é o nosso entendimento na Voito, né. O Sem Sigma, para a gente, ele é uma ferramenta de gestão, né, uma forma de se fazer gestão na empresa. Ou seja, o Sem Sigma, ele traz para você uma metodologia, que é um pacote, né, de conhecimento e de ferramentas que você consegue aplicar na sua empresa para trabalhar a melhoria contínua na sua empresa. Então, a forma de se fazer gestão com o Sem Sigma é uma gestão muito focada, né, na resolução de problemas e na alavancagem de resultados. Então, por isso que o Sem Sigma atrai muitas empresas e atrai grandes CEOs, né, como o Jack Welch, o Lawrence Bossett e outros grandes CEOs aí do mundo, né. Inclusive, aqui no Brasil, grandes empresas trabalhando aí com o Sem Sigma já há muitos anos, desde o início dos anos 2000. Então, basicamente, o Sem Sigma é essa metodologia que ela se torna uma forma de gestão na empresa, porque é focada em resolução de problemas e na redução de variabilidade dos processos, na melhoria desses processos. E é claro que isso acaba se traduzindo em um ganho financeiro, né, na melhoria, né, da lucratividade da empresa, porque você trabalha melhor a questão dos custos, né, e dá margem do seu negócio. Então, o que o Lincei Sigma consegue entregar para a empresa é principalmente o resultado positivo, né, através da redução de custos indevidos, custos inadequados, né, custos que não agregam valor, através da redução de variabilidade dos processos, ou seja, da melhoria e da otimização desses processos, torná-los mais produtivos, né, e através da entrega de valor, porque o Sem Sigma também busca valorizar aquilo que o cliente valoriza. Então, o Sem Sigma, ele dá um foco onde ele percebe que existe ali, no ponto de vista do cliente, uma agregação de valor. Se o cliente enxerga valor naquele produto ou naquele processo, né, da empresa, o Sem Sigma, então, busca a valorização desse processo. Então, com esse conjunto, né, nesse conjunto da obra aí, o resultado final realmente é o quê? A melhoria, né, dos resultados da empresa, uma alavancagem de resultados, a lucratividade. Então, de uma forma, assim, bem sucinta, isso que é o Lincei Sigma. E dentro dessa proposta do Lincei Sigma, o que foi estruturado, né? Foram estruturados níveis de formação que as pessoas podem ter, de forma que, dependendo do nível de formação da pessoa, ela consegue atuar, né, cada vez mais, na melhoria dos resultados da empresa. Então, você tem um nível de formação bem básico, que começa ali no White Belt, no Yellow Belt, né, onde você consegue trabalhar com o Seis Sigma, mas de uma forma, contribuindo de uma forma menos ativa, né, e ali mais, na verdade, como um ajudante, um parceiro, né, de outra pessoa, porque se tiver liderando alguma iniciativa, algum projeto. E já a formação do Green Belt e do Black Belt é a formação que possibilita que as pessoas executem ativamente projetos de melhoria com o conhecimento que eles adquiriram no Lean Seis Sigma, né. É claro que o Black Belt, ele se diferencia do Green Belt, principalmente pelo tempo de experiência que a pessoa tem, pela quantidade de projetos que ela executou, mas também o próprio treinamento que ela recebe. O Black Belt, ele recebe uma carga extra de treinamento, então ele acaba dominando, né, um pouco mais dos conceitos do Lean Seis Sigma e algumas ferramentas mais avançadas, principalmente as ferramentas mais avançadas da estatística, né. Então, dentro dessa estrutura é assim que funciona. Daniel, eu vou já pedir a participação aqui da galera porque eu sei que sobre essas formações tem muita dúvida. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, ah, eu tenho que obedecer uma sequência para me tornar um Black Belt? Ou seja, eu tenho que fazer primeiro o White, o Yellow, o Green para chegar no Black? Tem pessoas que também tem muitas dúvidas sobre o próprio curso, o treinamento, sobre a certificação que a gente vai falar mais no final dessa live. Mas, responde essa aí, Daniel. Tem que ter essa... Você tem que passar por todos os níveis para ser um Black? E outra, muita gente... Você já pode ser um Black direto? Eu acho que essas são uma das principais dúvidas que a gente recebe por aqui enquanto escola que oferece esse tipo de treinamento. Aham. Então, isso é uma dúvida realmente frequente e é fácil de responder porque, na verdade, o que cada pessoa tem que pensar é o seguinte, qual é o papel que ela vai exercer na empresa? Ela quer buscar a formação de 6 Sigma para exercer qual papel? ela quer ser uma pessoa que dá apoio nos projetos que vão ser realizados na empresa, né? Ela quer fazer parte dos projetos de 6 Sigma, mas sem necessariamente liderá-los. Então, quando a pessoa escolhe essa posição, ela escolhe esse papel, ele vai buscar a formação de Yellow Belt, que é uma formação que dá esse conhecimento inicial, possibilita que ele seja uma pessoa que participe, que ajude, né? Mas, ele não vai ter condições de o quê? De liderar um projeto ou de atuar mais ativamente. Se ele quer atuar na empresa, se o papel que ele quer ter na empresa é de ser um líder 6 Sigma, líder de projetos, né? Então, ele vai ter que optar ou pelo Green ou pelo Black. A diferença é que o Black, né? Com a formação do Black Belt, a pessoa vai ter mais conhecimento e vai ter mais ferramentas para poder lidar com situações e projetos de maior complexidade. Então, normalmente, um Green Belt, ele consegue se virar muito bem dentro da sua própria área da empresa, dentro do departamento onde ele atua, dentro do processo onde ele atua. Já o Black Belt, ele tem condições de atuar na empresa fora da área de trabalho dele, fora da zona de conforto dele. Ou seja, às vezes, eu sou da área comercial e quero fazer um projeto na área da qualidade ou quero fazer um projeto na linha de produção. Então, um Black Belt, ele tem mais condição de sair fora ali do seu próprio processo, do seu próprio departamento, na empresa, e consegue fazer esses projetos mais abrangentes de maior complexidade. Então, essa é a diferença. Agora, uma vez que você escolheu, por exemplo, ser Black Belt, então você não precisa fazer as formações anteriores. Como que funciona o Seis Sigma? Cada formação acima contempla o conteúdo da formação que está abaixo. Então, por exemplo, se eu escolho começar pelo Green Belt, como Green Belt, eu já vou adquirir o conhecimento do White e do Yellow Belt. Então, basta fazer no Green. automaticamente eu já tenho o conhecimento do que está abaixo. Então, se eu opto por ser Black Belt, no próprio treinamento do Black Belt, já vou receber todo o conhecimento do White do Yellow e do Green. Por isso, que o treinamento de Yellow do Black Belt é um treinamento super puxado. É um treinamento que a carga horária é alta, é extensa, o nível de ferramentas começa no nível mais básico, mas vai até um nível bastante avançado. Então, é um treinamento bem desafiador. Olha, tem muita gente aqui comentando, participando. Tem o Jonatas, que a gente citou a GE, ele falou que trabalha numa indústria médica, que ele é concorrente da GE. Tem o psicólogo, Daniel, hoje aqui com a gente que você comentou. ele falou que está muito interessado nessas habilidades comportamentais que a gente vai falar aqui de um Black Belt. Está curioso para saber isso. E tem alunos do curso de Green aqui da Voito, que você é o professor aqui participando com a gente. Vários Black Belts, vários Green Belts. Muito legal essa participação, gente. Mas então, vamos prosseguir, Daniel. Vamos lá. Então, a formação, a pessoa pode escolher dependendo do papel que ela quer exercer na empresa. E a formação do Black Belt, de fato, é a formação mais completa. E isso faz com que a carga de treinamento e de ferramentas seja bastante extensa. São 120 horas, mais ou menos, de treinamento, de conteúdo, se a gente fosse fazer o treinamento presencial, a gente precisaria de 120 horas para executar. O que a gente fez foi trazer esse conteúdo todo para o EAD, para a nossa plataforma online. E aí, os projetos que o Black Belt vai executar são projetos que necessariamente vão estar ligados a algum resultado importante da empresa. Então, todo o projeto Black Belt, ele tem um nível de complexidade um pouco maior porque ele vai estar diretamente atrelado a um indicador estratégico, a um indicador importante da empresa. Normalmente, algum indicador que fala sobre resultado financeiro ou fala sobre performance do processo, por exemplo, a produtividade do processo ou o nível de qualidade de entrega, coisas do tipo ou algum indicador de satisfação do cliente como foi o exemplo que eu dei lá da GE Queco, que a melhoria estava atrelada ali ao nível de serviço oferecido e, claro, consequentemente ao nível de satisfação do cliente. Então, essa amarração é feita porque a meta, a proposta do projeto gira em torno da melhoria desse indicador principal, desse indicador estratégico e, consequentemente, melhorando esse indicador, a gente consegue traduzir isso num ganho financeiro. Então, essa é a grande vantagem que a empresa vê no Licei Siglo é, ao mesmo tempo que eu trago melhorias internas e melhorias que são percebidas pelo meu cliente externo, existe uma preocupação da metodologia e ao longo do projeto de documentar os resultados, né, de ter uma assertividade dos resultados e da melhoria proposta de forma que eu possa converter isso em ganho financeiro, de forma que eu possa mostrar para a empresa que todo aquele esforço, né, que foi investido, porque os projetos de Licei Siglo não são projetos que a gente consegue fazer em um dia, em uma semana, né, os projetos de Licei Siglo normalmente tomam um bom tempo nosso, a gente demora em cerca de quatro meses até seis meses para fazer um projeto Black Belt bem feito, né, e a empresa precisa, normalmente hoje em dia as empresas são bem ansiosas, né, querem resultados rápidos, então é preciso a gente mostrar para a empresa, olha, o projeto Seis Sigma ele é mais estruturado, ele demora um pouquinho mais, ele gasta aí uns quatro meses, mas ao final eu vou te entregar um resultado que inclusive pode ser medido e você pode ver no dinheiro, né, no, 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 no financeiro a entrega que está sendo feita, e isso é bem interessante, né, essa que é um diferencial interessante do Seis Sigma. Ô Daniel, a gente está recebendo várias perguntas, eu vou deixar para a gente responder tudo lá no final para controlar e a gente conseguir passar o conteúdo que agora a gente vai falar um pouquinho das habilidades comportamentais, as principais habilidades, então aguenta aí, estou pegando todas as perguntas que vocês estão mandando para a gente falar lá no finalzinho, beleza? Show de bola, então olha só, as habilidades comportamentais são muito importantes principalmente para o Black Belt, porque o Black Belt ele pode fugir um pouco da sua área de atuação na empresa, né, ali do departamento onde ele está, do processo que ele já acompanha, do que ele já é mais acostumado, ele pode propor projetos, né, em outras áreas da empresa, ou projetos que abranjam mais de um processo da empresa, então, o que eu percebo, o que eu pude perceber inclusive durante a minha formação, que é um assunto que inclusive a gente vai falar um pouquinho no terceiro encontro, né, um pouco sobre a minha formação, eu pude perceber que na minha formação foi necessário fazer um investimento, né, em buscar um pouco, desenvolver essas habilidades comportamentais, em buscar um pouco, assim, de trabalhar a questão do autoconhecimento e eu consegui, e consegui perceber que as empresas, elas, cada empresa que eu ia possuía características próprias, né, é como se cada empresa fosse uma persona, assim, a empresa, ela tem essa cultura, e essa cultura molda um pouco o jeito de ser da empresa. Isso acaba influenciando o tipo de pessoas que ali trabalham, né, e como você lida. Então, tem empresas que são mais formais, tem empresas que são menos formais, e aí, quando você trabalha em diferentes empresas, você vai percebendo que é interessante você ter essa habilidade de identificar esse jeito de ser da empresa, essa cultura da empresa, porque você vai liderar projetos, vai precisar de ter jogo de cintura, vai precisar de ter uma habilidade de comunicação, né, bastante afiada, e entender um pouco do jeito da cultura da empresa facilita você entender que abordagem vai funcionar melhor ali para você desenvolver esse trabalho. Então, as habilidades comportamentais são tão importantes para um consultor externo, né, que vai fazer o trabalho de seis sigma na empresa, como também para o próprio Black Belt ali da interna empresa, para esse Black Belt perceber ali como ele pode potencializar as suas habilidades em comparação ao que é, né, a cultura da empresa e o jeito de ser da empresa. Ô Daniel, e uma dessas habilidades é justamente a minha área, né, comunicação. como que o Black Belt pode desenvolver, assim, como que ele pode desenvolver a comunicação dele para ser o melhor profissional nessa área? E aí, assim, parece óbvio, né, porque quando a gente fala de em seis sigma, o Black Belt ele vai ser o quê? Um líder de projeto. Então, ele é uma espécie de líder situacional, de gestor ali do projeto e quando você está liderando e fazendo a gestão de um projeto, você também, junto disso, está liderando uma equipe, né, e precisando comunicar o andamento desse projeto, o avanço desse projeto para a empresa, né? Então, a comunicação é extremamente importante, por quê? Um projeto de seis sigma envolve lidar com a equipe, resolver conflitos da equipe, né, ter a habilidade de se comunicar com as pessoas para poder você conseguir a ajuda das pessoas, né, você tem que ter uma boa comunicação para saber vender bem o seu projeto para a empresa, mostrar o avanço que está acontecendo e o ganho que vai acontecer também no projeto, né? E a gente lida muito com a questão da mudança, né? Não tem projeto de seis sigma que não gere mudança, né? É praticamente obrigatório, se você está fazendo um projeto de seis sigma, com certeza no seu plano de ação você vai propor mudanças. E fazer a gestão dessa mudança exige muito de um cintura e parte desse jogo de cintura é a habilidade da comunicação. E isso inclui também, né, o que está muito ligado com o seis sigma, Daniel, de ouvir o cliente, saber ouvir o cliente, saber o que que você tem que fazer ali para movimentar aquela equipe para no final aumentar a satisfação, diminuir os desperdícios, aumentar a lucratividade, então tem bastante gente aqui comentando no chat falando que trabalha com atendimento, trabalha na área de qualidade do atendimento e aí quem trabalha com isso, comunicação, né, é assim, essencial. Fundamental. É, inclusive nessa área do atendimento, né, a comunicação é fundamental e aí existem uma série de ferramentas e existem uma série de treinamentos que falam da importância no atendimento, da questão do acolhimento, do saber ouvir, né, da habilidade de comunicação para poder passar a informação corretamente, você adequar sua fala a outra pessoa que está interagindo com você, isso é muito importante nessa área de atendimento mais ainda, mas uma parte disso a gente precisa também quando a gente está trabalhando com o seis sigma, desenvolvendo projetos, mas nem só de comunicação um bom Black Belt sobrevive, quais outras habilidades que a gente tem para se dar bem nessa área? É claro que tem que existir a base técnica, né, o conhecimento técnico, ele vai ser oferecido pelo nosso treinamento, pela formação do Black Belt, né, então a base técnica tem que existir, mas entre as habilidades comportamentais, além da comunicação, a gente precisa também desenvolver muito o senso crítico e a questão da coordenação de equipes, né, então o senso crítico ele é muito importante porque ao longo do projeto, você a todo momento você tem que fazer uma reflexão, né, como líder do projeto, se você está trabalhando dentro do esforço adequado e tomando a direção correta para o seu projeto. Então, essa habilidade, ela é exigida de um Black Belt desde o início, por quê? Eu mesmo, na minha experiência, de um consultor externo que sempre ia até um cliente, até uma empresa fazer esse trabalho. Às vezes, você chegava na empresa e percebia que a própria empresa, o próprio cliente, não sabia exatamente o que ele estava precisando, né, ou exatamente o que ele queria melhorar. Ele só sabia que ele precisava de melhorar alguma coisa. Então, quando você se depara com situações desse tipo, o que você precisa fazer? Você precisa entender qual que é a direção que você tem que tomar, qual tipo de projeto que você vai escolher que vai ser mais relevante para a empresa, quais são os projetos mais imediatos que tem que ser executados, inclusive, para você poder ganhar o interesse da empresa, né, em relação ao trabalho que você está desenvolvendo. E, durante o próprio projeto, a todo momento, você tem que estar criticando ali se o caminho que você está tomando está correto, se o escopo que você está abrangendo, né, está adequado e se, realmente, você não está deixando nenhuma informação relevante para trás, né? Então, extremamente importante essa questão do senso crítico. E a coordenação de equipes, né, a gente já até comentou, o Black Belt, ele, ele é, na verdade, ali, um líder de projeto, então, ele acaba sendo um líder de equipe, de uma equipe temporária, né, ele exerce ali uma liderança situacional ali, momentânea, então, como líder, ele tem que saber fazer um pouco do quê? Da gestão das pessoas, ou seja, a coordenação da equipe do projeto. Boa, Daniel, e como a gente está falando aqui, né, de Black Belt de sucesso, antes da gente ir para as perguntas, eu vi que você separou algumas inspirações de profissionais nessa área, né? E aí, isso mesmo, conta um pouquinho para a gente, quem você escolheu? Então, eu separei aqui duas pessoas porque eu acho interessante, assim, quem tiver curiosidade, pesquisar um pouquinho, né, sobre essas referências que são pessoas que são grandes referências no mundo do Seis Sigma, né? O Michael Harry, ele é co-viador, né, co-fundador do Seis Sigma, então, o Michael Harry foi um das pessoas que estavam ali na Motorola na época que o Seis Sigma foi criado, né? E aí, claro, como um co-criador ali, né, como se fosse um dos pais, né, do Seis Sigma, ele desenvolveu um trabalho super bacana, ele fundou uma academia, né, que ele chamou de Seis Sigma Academy, e escreveu alguns livros sobre o assunto e orientou grandes CEOs, né, que se interessaram aí pelo pelo Seis Sigma, então, ele acabou convivendo um pouquinho com o Jack Welch, com a Ford, na época que a Ford resolveu apontar o Seis Sigma, com a Eli, com a Eli, com a Eli, na época do Lawrence Bossett, né, ou do Larry Bossett, enfim, como a gente preferir chamar, então, eu acho que essa diferença do Michael Harry é super interessante, para as pessoas até terem uma noção, assim, quem foram, né, os fundadores do Seis Sigma, e aí, um dos pais é o Michael Perry. Legal, até para saber, né, que tem um futuro, muita gente, como o Daniel mesmo, começou a entrar nesse universo e hoje trabalha só com Seis Sigma, né, é uma carreira que para muita gente dá muito certo e muito promissora. Isso aí, a minha formação, né, em engenharia de produção, já foi toda direcionada para essa área, né, desde a época da faculdade eu já me interessava, né, pela área da meia-graria contínua, e eu pude, né, fazer a minha carreira e construir a minha vida profissional em cima, é, desse tema, né, desse assunto, que para um engenheiro de produção, é, bastante natural, né, ir para esses fiéis, mas, na verdade, é uma área de atuação de diferentes profissionais, de diferentes formações, ok? Ok, e esse, e o Lawrence? Conta o bom que ele é. O Lawrence Bossig, ou o Larry Bossig, também, vocês podem procurar lá no Google, tanto o Larry Bossig, ou o Lawrence Bossig. eu trouxe ele, por quê? Normalmente, a gente fala muito do Jack Welch, né, o CEO, que usou o Seis Sigma para alavancar resultado. O Lawrence Bossig, também fez isso, na mesma época que o Jack Welch, e o Lawrence Bossig, escreveu alguns livros, né, ele foi co-autor de alguns livros que falam sobre Seis Sigma, que falam sobre a excelência operacional, né, Então, muita gente, talvez, já leu o livro do Jack Welch, mas, perdeu a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, o Lawrence Bossig, também, que vale super a pena. Inclusive, um dos livros, né, que o Lawrence Bossig é co-autor, e que é muito bom, e que, inclusive, eu já vi aí, entre os livros, lá, do Pocketbook, da Boi, é aquele livro chamado Execução. Execução. Esse livro é excelente, o Larry Bossig, ele é co-autor, e, e fala muito sobre, justamente, os resultados que você pode obter com o Seis Signos. Eu também tenho esse livro aqui em casa, e já vi ele aí, entre a lista de livros, aí, da Boi, naquele projeto no Pocketbook. Ô, Daniel, vou te interromper, só pra falar aqui, o Rafael, lá no nosso Instagram, ele perguntou justamente se a gente tem indicações de livro pra quem quer começar a estudar e trabalhar nessa área. E aí, muita gente, talvez, não saiba, mas o que é esse Pocketbook que o Daniel tá citando? Lá no nosso site, no nosso blog, a gente tem vários resumos de livros, inclusive, nessa segunda-feira, toda segunda-feira também a gente tem lives pra comentar o resumo de um livro, e nessa segunda foi Paixão por Vencer, do Jack Welch, e aí tem várias obras dele lá, tem esse da execução também, que o Daniel citou aqui, então fica a sua dica saindo daqui, vai lá no nosso blog, dá uma viajadinha lá, e olha o resumo desses livros pra até você ver qual que vale a pena, pra você comprar, pra você ler, enfim, deixa eu ver se tá tudo certo aí, gente, tá tendo alguma falha técnica? É isso aí, olha só, eu vou até aproveitar pra poder voltar a minha cara aqui, Ah, ótimo! Deixa eu aproveitar, já que a pessoa já perguntava sobre livros, esse livro, Execução, ele é muito bom, mas se você quer aprofundar mais no Seis Sigma, você tem uma série de livros, posso recomendar aqui alguns, olha só, Ah, que ótimo! Tem que ser aqui, Criando a Cultura Lindo Seis Sigma, esse aqui é um bom começo, né, pra quem quiser aí se aprofundar e começar, né, aprofundar no Seis Sigma. Existem livros que vão falar mais sobre a metodologia, né, então, por exemplo, esse livro que eu mostrei da Cristina Weckmann, aí você pode ler, fazer uma leitura sobre assuntos que são assuntos complementares também ao Seis Sigma, como, por exemplo, fazer uma leitura sobre o gerenciamento da rotina, né, do Vicente Falcone, ou então, pra entender melhor sobre como foi que a Toyota, né, criou o seu modelo de gestão também, o modelo Toyota, né, o famoso Lean Manufacturing, né, enfim. E é claro que se a gente tá falando de Seis Sigma, não tem como fugir, temos também que dar uma estudadinha na base, estatística, e esse livro aqui é muito bom pra gente poder começar, né. Então, assim, em termos de livros, o caminho é esse, buscar livros de Seis Sigma, especificamente, que vão falar um pouco mais da metodologia e estudando esses assuntos que são complementares, né, que eu acho que é relevante a gente também fazer essas leituras complementares. E aí, esse livro é um exemplo desse, né, de uma leitura complementar. Daniel, volta na sua tela porque a gente tem tantas perguntas aqui que eu acho que seria legal a gente já partir pras perguntas pra responder a interação aqui da galera. Mas tem muita gente aqui comentando e é muito legal porque o Daniel dá um curso disso sobre o Lean Sem Sigma na área da saúde. Deixa eu achar o comentário aqui. Vou achar o nome de quem escreveu. Ah, Juliana. Ela falou assim, boa tarde, eu sou enfermeira, estou finalizando a especialização em Lean Sem Sigma no Albert Einstein no Rio de Janeiro. Após a conclusão, serei Green Belt, então poderei fazer o Black Belt? Não só a Juliana, mas outras pessoas aqui, por mais que a gente tenha falado no início da live, tem bastante essa dúvida. Poxa, se eu sou Green, eu tenho que comprar o curso de Black? ou então, tem gente aqui falando que dependendo da escola, tem gente que sugere que você faça primeiro o White, o Yellow, o Green, o Black, mas o que muita gente não sabe, né, Daniel, que o Black Belt é uma junção do Green Belt com um Upgrade para o Black Belt. Explica melhor isso aí para a galera. Então, como a gente tinha comentado lá naquele slide da formação, né, então se eu tenho uma formação do Green Belt, eu já tenho boa parte do conhecimento, né, que eu preciso para ser um Black Belt. Então, se eu quero me tornar um Black Belt, mas já sou o Green Belt, o que eu preciso fazer é um treinamento complementar, que normalmente a gente chama de Upgrade para Black Belt. Então, você faz só o Upgrade, que é essa carga complementar, né? E aí, a Juliana também perguntou que nessa área das instituições hospitalares, ela sente uma certa resistência de alguns profissionais quanto à metodologia. Como que a gente faz para engajar esses colegas e colaboradores da equipe para comprar a ideia do projeto? Então, primeiro, paciência, porque isso é muito novidade na área da saúde mesmo. Olha só, o Seis Sigma surgiu na indústria lá na década de 80, mas chegou na área da saúde mesmo, efetivamente, próximo do ano de 2010. Então, assim, é algo, assim, super recente, principalmente no Brasil. Então, assim, todo o processo de descobrimento que o varejo já fez, que a indústria já fez em relação a essa metodologia, a área de saúde agora está passando por isso. Então, assim, os argumentos e o engajamento, ele é feito através, realmente, de resultado, de iniciativa. É o que a gente percebe que funciona. Quando a gente tem dificuldade, por exemplo, da empresa engajar, aceitar, o que pode ser uma boa estratégia? A gente definir projetos de escopo reduzido, projetos que são mais rápidos, que a gente pode ter um ganho rápido, e através desses pequenos projetos de ganho rápido, já mostrar que a metodologia funciona, né? E aí, você gera o interesse e o engajamento das pessoas e parte depois para projetos maiores, né? Uma das estratégias é essa. Na área da saúde é isso mesmo. Hoje eu estou atuando no Grupo Fleury, que é uma empresa da área da saúde, é uma empresa de medicina diagnóstica, né? E isso é comum na área da saúde, é novidade. As empresas ainda estão aos poucos conhecendo os benefícios aí do Lean Six Sigma na área da saúde. Mas a formação do Lean na área da saúde pelo Albert Einstein, né? Ou aqui, através dos cursos da Avoi, isso já é bem interessante porque já direciona, né? Algumas questões específicas e facilita que o profissional que fez esses cursos possam já atuar de forma mais direcionada, seja no hospital ou no laboratório ou na clínica médica onde ele atua. Ô Daniel, e agora uma pergunta numa outra área, saindo do hospital. O Anderson está perguntando aqui, dá para aplicar os conhecimentos na área de TI? Você já viu algum projeto de Six Sigma na área de TI? Dá para aplicar sim. O Six Sigma é aplicável em diferentes áreas de negócio. O que acontece é que você tem que entender que tipo de adaptação você precisa fazer dependendo da área de onde você aplicou. Então, por exemplo, se eu pego o Six Sigma aplicado na indústria, levo para uma empresa, por exemplo, de call center, não vai ser 100% a mesma forma de aplicação. Tem que haver adaptações por causa do tipo de negócio. Quando eu levo para a área de TI, a mesma coisa. Então, é aplicável o Six Sigma. O que você precisa entender é quais são os tipos de projetos de TI que tem a ver com o Six Sigma. Porque o Six Sigma, a proposta dele, não é a de inovação, de criação de coisas novas. E sim, da melhoria de processos. Então, dentro da área da TI, você pode fazer projetos do tipo reduzir o SIA de atendimento para o seu cliente interno, otimizar as horas que você usa para horas de criação de uma ferramenta nova em vez de estar gastando horas para corrigir código, corrigir erros. Então, essa otimização das horas das pessoas, esse tipo de assunto dentro da área da TI vai estar mais aderente ao Six Sigma. Legal. E indo dessa área de tecnologia da informação, a gente fala também de Scrum, que está muito também falado. é bem interessante. Sim. E aí, o Elô Elionay perguntou assim, levando em consideração a voz do cliente, Há como utilizar a metodologia Scrum em projetos Lean Six Sigma? Então, eu acho que você, são coisas que, uma complementa a outra, uma ajuda a outra. Eu acho que, nessa abordagem de complementar, o mais interessante, na verdade, é você pegar o Scrum como base, porque o Scrum, ele define uma forma de trabalho, que ela é uma metodologia mais ágil, então, você precisa de fazer certas entregas e você tem certos pontos de checagem, né, no Scrum. Então, se você usa isso como base, mas traz do Lean Six Sigma, né, as ferramentas que a gente aprende no Lean Six Sigma, e esse pensamento estruturado, né, do Lean Six Sigma que é de identificação de causa, comprovação de causa e plano de ação, se você caça essas duas coisas, funciona muito bem. Mas, na minha, que é um pessoal, se eu for juntar algumas coisas, eu vou usar como base mais o Scrum e trazer o Lean Six Sigma como uma complementação, porque daí, eu vou continuar dentro da proposta da entrega mais rápida. né, é mais difícil você usar o Demake e usar o método mais estruturado e mais demorado do Six Sigma e querer trazer o Scrum pra isso. Isso é mais complicado, é mais fácil o processo conversa. Ótimo, então pra gente fechar a live aqui, nessa parte de perguntas, eu vou reunir perguntas de três pessoas numa só, porque tudo tem a ver com a capacitação, que é justamente o que o Daniel, a parceria que ele tem aqui na Voito, né, que ele, ele que ministra esses cursos, e a gente oferece esses cursos, então a gente vai esclarecer tudo isso pra vocês. Ó, e aí eu vou reunir tudo, Daniel, e você tenta explicar de uma forma mais geral, respondendo todas essas perguntas. Primeiro, as pessoas têm a dúvida, tem que ter alguma formação acadêmica como pré-requisito pra se tornar o Lean Six Sigma? outra pergunta, onde e como realizar o treinamento? E outra pergunta, se no treinamento de Green Belt ou Black Belt é disponibilizado algum case prático que você tenha que resolver, ou se é só a teoria? Isso aí, vamos lá então, não é necessário nenhuma formação prévia, né, o curso de Seis Sigma ele começa desde o básico. É claro que é um treinamento que envolve muita a parte estatística e quantitativa, né, então, algumas pessoas têm mais facilidade ou mais dificuldade com esse tipo de conteúdo, mas você não tem que ter nenhuma formação anterior pra começar o Seis Sigma, igual eu tinha comentado. Muitos engenheiros fazem ensinamento, mas, né, eu tive só o prazer, inclusive, de certificar uma psicóloga como Black Belt, o projeto dela, era uma profissional psicóloga, atuava no RH da empresa, fez um projeto de dedução de turnover e deu super certo, né, e foi certificada como Black Belt. Então, não tem que ter formação. Em relação ao treinamento, né, eu acho, assim, que o melhor lugar pra fazer é a Voito. Mas, a Voito, de fato, oferece, né, os diferentes níveis de formação. Hoje, a Voito tem uma proposta de trazer o treinamento online, a plataforma online, né, que é bastante interessante porque, dentro dessa estruturação da plataforma online da Voito, a gente oferece o treinamento, o suporte e também a parte mais prática, né, que seria aí a terceira pergunta que você fez, né, Ana? Então, quando a gente propõe, dentro da Voito, a formação de Black Belt, a gente não propõe somente o treinamento, a gente propõe, né, pacote, por isso que vocês vão perceber que a Voito tá sempre oferecendo pacotes, e não, né, isso permite o treinamento isolado, o treinamento sozinho, porque, de fato, a formação, né, ela envolve mais do que o treinamento. o que nós oferecemos pros nossos alunos são os projetos práticos, né, ou seja, o aluno, ele faz projetos, ele simula, né, a execução de projetos, porque, de fato, isso faz parte da formação, ampla a formação do aluno, fugindo um pouco aí só dessa coisa do treinamento da classe da teoria. Boa, Daniel. E aí, o pessoal tá perguntando aqui se a Voito oferece só treinamento online. Hoje, a maioria das pessoas buscam esse tipo de treinamento aqui com a gente, até pela facilidade, às vezes, a questão de você passar vários finais de semana pra você fazer o curso, conciliar isso com a sua vida, então, no digital, você faz no seu tempo e tal, mas a gente faz sim cursos presenciais e em company, mas aí é sob demandas presenciais, não é como a gente fazer alguns anos atrás, que esse volume de cursos presenciais e essa demanda do mercado era maior. Então, Daniel, a gente tem uma surpresa, né, para as pessoas que estão participando desse workshop. Eu sei que tem muita gente aqui que já é certificado, que já é um green, que já é um black, mas pra aqueles que ainda não conhecem, a gente tem uma condição especial pra quem tá participando desse webinar, porque a gente acredita que se você tá aqui, é porque você realmente quer fazer a diferença no mercado e obter esse tipo de conhecimento pra alavancar a sua carreira. Então, a gente tem um pacote, como o Daniel citou dos pacotes aqui da Moito, a gente tem um pacote especialista Black Belt em Vincenso e Sigma. O que que é isso? É um pacote que contempla um curso de 120 horas do Black Belt e aí é aquela dúvida, isso já engloba todos os níveis anteriores, o conhecimento que você vai adquirir e te transforma em um líder capaz de gerenciar projetos de melhoria contínua em qualquer setor ou empresa que você trabalhe. Além disso, você tem um ciclo de mentoria com o Daniel, que são encontros ao vivo pra discutir cada fase do método The Make, que já é o tema da live de amanhã e além disso, você tem acesso a dois projetos práticos aplicados, que é outra dúvida muito comum. Pra você ser um Green Belt, você tem que desenvolver um projeto de melhoria contínua e pra ser Black Belt dois, porque um é referente ao Green Belt e outro ao Black Belt. Então, esse pacote engloba tudo isso, uma formação completa pra você que quer entrar nessa área e quer se desenvolver em melhoria contínua e aí pros participantes desse workshop a gente está liberando um cupom que se chama Quero Ser Black que você ganha 400 reais de desconto. 400 reais é muita coisa. Então, assim, fica a dica aí pra vocês. Depois a gente vai mandar no e-mail o link e tal pra quem quiser conhecer o curso, a formação. Lembrando que a gente tem mais dois dias de workshop. Então, hoje foi mais geral pra muita gente que às vezes não conhecia muito do que era Seis Sigma o que era Black. Vou fechar aqui, Daniel, com duas perguntinhas que as pessoas têm muito. E também é a diferença se der pra você voltar pra sua tela. Acho que todo mundo já pegou o cupom aí, né, gente? Mas essas duas perguntas muito comuns também é tipo assim, qual que é a diferença do Black e Master Black? Porque quem não sabe, a sílota do Black Belt existe o Master Black Belt. E uma última dúvida muito comum que surgiu aqui também é qual a diferença do treinamento e a especialização em mim sem signa? Ok. O treinamento, vou começar pela segunda pergunta, então. Quem faz o treinamento, ele adquire o conteúdo teórico. Então, quando você faz o treinamento, você recebe um certificado de que você fez o treinamento e tem o conhecimento teórico, né, de um Green Belt ou de um Black Belt. agora, para você ter um certificado de especialista, você tem que fazer um projeto. Então, a formação completa e a mais interessante, a que tem mais valor no mercado, é essa do especialista. significa que a pessoa fez o treinamento, mas também aplicou esse conhecimento teórico através de um projeto. E é por isso que na Voito a gente tem o PPA, o Projeto Prático Aplicado. Justamente para quem tem dificuldade de fazer o projeto na própria empresa, onde atua, tenha a possibilidade de fazer o projeto através de um produto que a gente tem que é o PPA. Ô, Daniel, e aí vou te interromper aqui porque a Rafaela está perguntando assim, mas mesmo quem não tem a certificação pode ir direto para o Black? Pode sim. A gente já respondeu essa pergunta, você já pode começar logo pelo Black Belt. E vamos então para a última pergunta para finalizar, que a gente se estendeu muito aqui hoje, mas eu acho que foi válido porque respondeu dúvidas que são muito frequentes mesmo. Mas a última pergunta, desculpa, gente, é qual é a diferença do Black e do Master Black Belt? Muito bem. A diferença é o seguinte, o Master Black Belt é uma figura na empresa que vai gerenciar o programa em seis sigmas da empresa. Então, é aquela história que a gente estava falando dos papéis. Qual é o papel que você vai ter na empresa? Então, quando uma empresa não tem nada de seis sigmas e quer começar, quer implementar isso na empresa, o que ela pode fazer? Ela pode contratar uma consultoria externa e essa consultoria, o papel dela vai ser o quê? É implementar o índice seis sigmas, pensar em tudo. Quais os projetos que vão ser feitos, quais pessoas serão treinadas, como vai ser o acompanhamento dos projetos. Bom, mas se a empresa não quiser contratar uma consultoria externa, se ela quiser ter na própria empresa uma pessoa que faça isso, é o Master Black Belt. Então, o Master Black Belt é um profissional que, acima de tudo, tem muito conhecimento do negócio, tem uma visão estratégica do negócio. normalmente o Master Black Belt, ele já é um gestor, ele já está no nível mais estratégico da empresa, no nível mais estratégico e ele será responsável por implementar esse programa. Então, não é uma pessoa que só conhece o seis sigmas ou vai cuidar de um projeto, do seu próprio projeto. não, ele vai cuidar de todo o programa, né, de quais os projetos que serão feitos, ele vai orientar as pessoas, ele vai formar as pessoas. Então, essa é a grande diferença. Ou seja, para ser um Black Belt, não é só fazer o treinamento, é você também tem que ter um algum tempo aí de experiência, né, no seis sigmas, para você conseguir realmente exercer esse papel. E é por isso que a gente incentiva tantos alunos e pessoas que chegam até a 8 a investir nesse tipo de capacitação, porque se você já tem esse certificado, imagina os olhos da empresa. Que empresa não quer um profissional capaz de aumentar significativamente os resultados financeiros, melhorar falhas, melhorar a qualidade. Então, eu acho que é isso. E aí, eu convido vocês para estar aqui junto comigo amanhã, com o Daniel também, para a gente falar amanhã sobre o The Make. O que é esse método e como aplicar? Que é o principal método, né, Daniel? Que vai dar o embasamento para um projeto sem sigma. E aí, no último dia? A gente vai amanhã falar do The Make, de novo, com essa proposta de fazer o link com as habilidades comportamentais, né, com soft skills, mas o The Make é o método que a gente divida para executar os projetos. E, no último dia, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, como foi a minha formação, quais os passos que eu trilhei e como que eu usei o seis sigma para trabalhar a minha, construir a minha vida profissional. É isso aí, então. Obrigada pela participação, Daniel. Amanhã eu te encontro aqui nesse mesmo horário. Valeu para a participação de todo mundo que esteve aí do nosso lado hoje participando desse workshop. Esperamos vocês amanhã, tá? Tchauzinho. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal.